Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, o Sebi, eu chamo ele de Sebi, mas o nome dele é Rodrigo Berrer, que eu vou deixar aqui aparecendo pra vocês o índice dele. Ele veio aqui, ele mora lá no exterior, nos Estados Unidos, e ele veio falando que queria jogar a Raymaster. O que a gente fez, a gente veio jogar. Esse é o Rodrigo, eu chamo ele de Sebi. E aí, pessoal, beleza? Você quer jogar, né, Sebi? Não, claro! Eu vim, eu vi os vídeos da Cacá lá, falei pra ela no WhatsApp que quando eu viesse pro Brasil a gente vai jogar. É isso, e você vai sair daqui pegando vários prêmios, tenho certeza, né? Não, bora, bora! Tenho certeza! O seu avuleto da Storch! É isso, é isso! Vamos aí! E o Vini também está aqui, como sempre, né, cameraman especial. E você também vai tentar hoje, Vini? Eu sei, eu vou tentar, galera. Como é que o Vini consiga hoje? Quero ficar aí, né? Tá na hora, né? Puxa, por favor! E é isso, galera! Deixa o seu likezinho sober, tá bom? Vai ser tipo um daily vlogão aqui. Likezera! Likezera! Se inscreve no canal e manda pra todos os seus amigos pra eles aprenderem a jogar na Keymaster, beleza? E é isso, meu bobo! Bora pro vídeo! Deixa o Sebi colocar o dinheiro. Vai, Sebi! Aqui, ó! Sorte! Vintão ganha, hein? Vintão no canal ganha, hein? Fichando! Começou! Essa é normal, normal! Engana! Oi! Aqui é 60 segundos! Aqui é 60! Pode pensar! Qual você quer tentar? Vamos tentar nessa... Nessa caixinha aqui! Vai, Sebi! Vai, Sebi! Vai, Sebi! Subiu demais, hein, Sebi! Se eu fosse você, eu tentava o outro ali, ó! Debaixo! Do vivo? Do vivo! Vintão bora! Ansioso, ansioso! Os meninos são muito ansiosos! Os meninos são muito ansiosos! Os meninos são muito ansiosos, gente! Nossa! Vai, Vini! Vai, Vini! Vai, Vini! Vai, Vini! Concentra! Não, Sebi! Não, Sebi! Ei! Vai, Vini! Vai, Vini! Vai, Vini! Vai, Vini! Vai, Cacá! Vai, Cacá! Vai, Cacá! Vai, Cacá! Vai, Cacá! O Sebi tá dando sorte, hein, galera? Vai ter o unboxing aqui, desse aqui, depois pra nos idos... Vai ser, vai ser. Deu, não deu nem tempo de eu gravar lá, porque a gente ficou muito feliz, velho. E aí a gente tá indo pra outras máquinas agora, beleza? A gente tá assim hoje, a gente vai aproveitar que o Sebi tá aqui, e pelo visto ele tá dando sorte, é, e a gente vai em todas as máquinas desse Brasil, beleza? É isso. Vai de novo. Vai, Vini, eu olho de frente, hein? Nossa, o que é isso? Tem mais uma. Vamos bater em cima. É, já era. Aí, ó, galerinha do YouTube. Ganhamos dois prêmios. Um vale-compra de trilhões de reais e esse celular aqui, Kaolho, Kaolho, que vale, a gente olhou na internet, 550 reais. Só isso, velho, só isso. Tem mais uma coisa aqui, tá? Não sei, vocês vão ter que acompanhar até o final do vídeo. Vai ter ganhado. O Sebi é muito desesperado, velho. Sim, eu não tenho isso. Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje, ganhamos três prêmios na Haymaster, galera. Primeira vez. Primeira vez. Um vale-compra de 300 reais. Um vale-compra de 300 reais, a gente só não sabe aonde que é, se é no Extra, no mercado ou se é no próprio shopping. Eu não sei, gente. Aí, o Kaolho, ali, Kaolho, que tá comigo. Esse Kaolho foi o Reb que conseguiu, ó, e é o mais caro de todos. É o mais caro dos três. Quanto que é? 550, o Kaolho. 550 reais e esse Vivo 5 Mini, foi o último que a gente conseguiu, o primeiro, né? Eu não sei a ordem, tá? Só que esse aqui, ele vale uns 350 reais. Então, ao todo, quanto que a gente conseguiu, a gente faz uma conta com vocês dois que vocês são inteligentes. Foi 1.200 reais. 1.200 reais, galera. Vocês têm noção? E a gente gastou apenas 100 reais na máquina hoje. Um lucro ali que não... Fora da cabeça, velho. Eu não tenho o que falar. Vocês viram que eu não tenho o que falar. Só senta o dedo nesse like, tá bom? Senta o dedo nesse like, porque a gente merece. A gente gastou várias máquinas hoje. Vídeo épico te fala, galera. Vídeo épico. Foi top hoje. Senta o like aí, galerinha. Like e se inscreve no canal, beleza? E ó, Sebi está convidado pra sempre pra vir jogar com a gente, beleza? Tá aí, logo em breve. Mais de novo. É isso, galera. Um beijo! Fui! Tchau, tchau.